Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, gurizada, acabou de ser, né, os primeiros vazamentos aí a respeito da temporada 2. No vídeo mais cedo, né, eu falei das novidades em relação aos trailers aí já lançados, mas agora, né, temos mais vazamentos bem interessantes. E bom, né, pra começar, eu já tô mostrando aí na tela para vocês as Adelta de Vitória da temporada, né. O guarda-chuva padrão aí tá bem bonitinho, mano, mas eu sempre falo, né, que tá bonito os guarda-chuva de Vitória, mas realmente, né, eles sempre estão bonitos aí ultimamente. E esse aí, né, não tá diferente, realmente bonitão, né, na minha opinião. Ficou bem legal, não sei se, tipo, combina exatamente com o tema da temporada ali, que é mais neon, né, coisa do futuro ali, mas, né, na minha opinião não tem muito esse tema, mas tá bonito igual, tá ligado? De qualquer forma, então, né, se você vencer qualquer partida aí de modo padrão, né, tirando a equipe tumulto, claro, você consegue aí esse guarda-chuva na conta. E olhem só, manos, outra coisa bem importante é com relação a loot pool, é que o Game já, né, postou uma matéria falando tudo que vai ter de novo, tá? Olhem só, as três novas armas chegando. Vai ter o rifle de assalto do caos com supressor, né, então é um rifle com supressor de fato, provavelmente vai causar menos dano, né, mas tem mais precisão, né, coisa padrão quando tem supressor. Escopeta do caos, então essa aqui, né, provavelmente, de fato, é escopeta, né, parecida com a pump. E o rifle pulsor turbinado, né, esse item, na verdade, a gente já conhece, mas, né, um pouquinho diferente, né, porque diz aqui que ele é turbinado, então, né, ele vem de uma forma um pouquinho melhor do que o rifle pulsor que a gente já conhecia. E pra finalizar, também tem a lâmina cinética, que é basicamente, então, né, a nova espada que vai estar chegando, né, como eu já falei pra vocês, isso aqui é uma novidade da temporada, né, armas corpo a corpo. Vai ter também, né, o item mítico do Eren chegando mais pra frente. E algumas armas também estão voltando do cofre, como, por exemplo, o rifle de precisão pesado, né, a famosa Barret. Manos, ela tinha sido removida só na última semana da temporada, quando terminou, né, o evento mais procurados. E eu falei que seria muito legal, né, o item continuar, então a Epic Games, acho que, pelo jeito, me ouviu e tá colocando de volta no jogo, né, agora, por definitivo, pelo jeito, né, eles olharam que a galera gostou muito quando ele voltou ali naquela semana do evento. O rifle, né, a E-Cobra também vai estar voltando aí. O rifle de precisão, né, sopro do dragão, a espingarda de combate, né, é um item também que muita gente gosta, uma novidade bem bacana, e todos os exóticos roubados, né, então a Epic Games realmente gostou muito do evento mais procurados, né, não só a Epic como a comunidade, né, a Epic Games, tipo, colocando esses itens do evento de volta, né, agora, por definitivo, na temporada 2. Outra coisa importantíssima, o Slurp, né, que também ele tinha voltado temporada passada, foi removido na última semana, ele vai estar voltando, só que de uma forma diferenciada, a Epic Games colocou aqui, ó, mega efetivo. Agora o Suco Gloob se tornou lendário, restaurando muita vida e escudo rapidamente. Além disso, ele consegue restaurar vida e escudo ao mesmo tempo. Manos, isso aqui é muito louco, né, agora o Suco Slurp, né, ele voltou de uma forma diferente, a galera, né, que já gostava dele, agora ele vai tá bem melhor, vai tá na raridade lendária, né, pelo que parece, interessantíssimo. E as 5 Perks, né, que eu falei mais cedo pra vocês que vão estar chegando, de fato, né, vão estar sendo lançadas hoje, mas outras também chegarão, tá, e agora já tem a explicação delas aqui, ó. Essa Perk é o Lixo no Lixo, o saque será gerado em um local próximo ao sair de um esconderijo, pode acontecer uma vez por esconderijo. Caçador de Tesouro, os baús próximos são marcados sempre que você entrar em um ponto de interesse pela primeira vez. Adrena Plus, né, encontre um Adrena Suco em cada baú que você abrir. Se o baú já tiver um Adrena Suco, você receberá, né, um a mais. Munição deslizante, ganha munição média enquanto desliza, né, interessantíssimo isso aqui. Munição média ampliada, suas armas de munição média terão o tamanho do pente aumentado. Espingarda recicladora, armas com munição de espingarda, tem a chance de não consumir munição, e também desfecho elegante. Eliminações, zero uma recarga para o avanço cortante da lâmina cinética. Então, né, já dando um spoilerzinho de como o item vai funcionar essa lâmina cinética, vai ter, né, tipo um avanço cortante e essa Perk, né, vai combinar muito bem, né, é claro, com o uso do item. E a Epic também, né, colocou algumas outras Perks que vão permanecer aqui nessa temporada. Olhem só, as Perks aí, ó. Dedos Leves, Precisão Perfeita, Aerialista, Artilharia Gloop, Pesca de Águas Vivas, Faro de Sangue, Atacante das Sombras, Mais Parkour e Mestre das Chaves. Então, todas as outras Perks, né, que não estão aqui na lista, e não são as novas que eu falei antes, óbvio, foram removidas, aparentemente, tá ligado? Epic Games dando uma bela atualizada na questão das Perks também. E também, manos, já foi vazado aí pra gente a imagem do minimapa. Olhem só, eu tinha comentado com vocês, né, que parecia que a Mega Cidade iria estar no local da Praça da Bigorna, mas só que não, né? A gente pode ver que é um ambiente totalmente novo. É como se fosse aquele bioma, de fato, lá dos cogumelos, tá ligado? Pelo menos a cor ali do minimapa é a mesma, né, que apareceu lá, se não me engano, no capítulo 3 ou 2, já até esqueci qual temporada foi aquilo. Mas, enfim, né, dá pra ver que esse novo bioma ali fica no Sudeste, e realmente ele é bem grande, certo? Acho que ali, né, a gente vai encontrar a maior parte desse tema, né, asiático e tudo mais. Mas gostei, mano, achei isso aí bem interessante, mas, né, pelo jeito vai continuar todo o resto também aí do bioma de neve, né, que já tinha o bioma ali, mas com relação à Idade Média, e a parte, né, da grama só diminuiu, né, onde agora tem o novo bioma ali, né, cobrindo uma partezinha. Então, no total, agora temos quatro biomas, né, diferenciados. Eu não lembro a última vez que o mapa tava tão colorido desse jeito, né, bem legal isso aí, né, pra quem curte mudança no mapa. Claro, né, quando os servidores ficarem online, como falei pra vocês, que vai ser por volta aí das nove horas da manhã, mais ou menos, eu vou estar, né, postando o vídeo também, mostrando todas as mudanças no mapa, né, certinho, se tiverem realmente grandes novidades aí pra gente. E outro vazamento, mano, muito interessante aqui, é uma novidade também da temporada, são novos desafios que a gente pode conseguir cosméticos semanais. Olhem só o que Anzitos fala aqui, né, que foi adicionado aí arquivos indicando que todos os jogadores receberão tarefas de cosméticos semanais para resgatar gratuitamente. E o melhor, não será necessário possuir o passe de batalha para obtê-los. Mas ele comentou depois, né, que aparentemente também haverá uma segunda linha de tarefas, né, cosméticas semanais que somente proprietários do passe de batalha poderão resgatar. Então, mano, isso aí é um negócio muito louco, né, pelo jeito, toda semana vai ter um conjunto de desafios sendo liberado e se a gente completar, a gente consegue itens de graça, né, e também vai ter um outro conjunto, né, só pra quem possui passe de batalha, provavelmente, né, com itens de graça um pouquinho melhores. Mas, né, fica aquela dúvida, qual tipo de item vai ser? Será que vai ser sempre na base de spray, tela de carregamento, né, emoticon, algo do tipo? Eu espero que não, tá ligado? Isso aí é um negócio muito estranho porque o game está lançando, tipo, missões semanais pra pegar só esse tipo de item de graça e eu acho, né, que vão ser itens melhores, né, como picaretas, asas deltas, mochilas, quem sabe, né, skin aí uma vez na temporada, não sei, né, mas, né, isso aqui vai estar chegando uma grande novidade, gostei bastante, né, antes mesmo de entrar no jogo já gostei disso aqui, né, só espero que as recompensas sejam boas e, sei lá, os desafios também não sejam tão, assim, exagerados, tá ligado? Porque, tipo, na última semana da temporada passada, Epic Games lançou tanto desafio, eu vi a galera, né, reclamando que, tipo, é desafio atrás de desafio, espero que agora, né, com essas tarefas de cosméticos semanais, né, não sejam tão, né, desafios, assim, gigantescos pra gente fazer, né, tipo, muito, muito desafio toda semana, mas, enfim, né, negócio muito interessante, Epic Games, pelo jeito, vai liberar, né, item de graça pra todo mundo toda semana aí. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, fique ligado, então, né, que aí por volta das 9 horas os servidores vão ficar online, né, daqui a pouco, talvez, eu já poste o vídeo mostrando o passe de batalha, se ele já for vazar um pouco antes aí pra gente, e lembrando, né, se você for comprar o passe aí, né, não esqueça de apoiar algum criador aí na loja, se você quiser apoiar aqui o canal, usando a tag Vagabito, eu agradecer muito aí mesmo. Então, é isso, manos, valeu, falou, e eu fui!